Música Olá, Egito! Então, uma aula tão adorada, tão esperada, tão misteriosa, as pessoas gostam tanto... Mas será por quê? Esse amor todo pelo Egito, essa curiosidade toda, eu tenho a minha interpretação. Vocês vão ver que a história antiga do Egito é muito poética, sabe? De uma certa forma, até romântica, no melhor sentido da palavra. Então, eu acho que é por isso que as pessoas ficam tão seduzidas pelas histórias, pelos fatos, pela arte, por tudo. E é muito linda também, né? Vamos lá, então? Vamos lembrar que Mesopotâmia e Egito são civilizações paralelas. São as duas primeiras grandes civilizações. Então, ao mesmo tempo, elas estão acontecendo no mundo. Uma na África, outra no Oriente Próximo. Beleza! Como na Mesopotâmia, povinho, neolítico, caminhando, procurando um lugar legal para morar, os egípcios viram possibilidade excelente de vida no Rio Nilo. Então, foi uma civilização que se desenvolveu ao longo do Rio Nilo, que é enorme, super extenso. Uma outra coisa importante para a gente falar é que o Egito vai ter uma localização geográfica super privilegiada. O que vai configurar a cultura deles. Vou explicar por quê. Na Mesopotâmia, você tinha ali a Caldeia, que é a região mais fértil, a região mais desejada. E todo mundo ficava lutando por aquele centrinho ali do Rio Tigre e Eufrates. E aí, na Mesopotâmia, ficava aquela guerra, os escravos de Jó jogando Caxangá. Já no Egito, eles vão ter maior estabilidade, maior sossego, porque eles vão ser resguardados pela natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem o Nilo, você tem de um lado um deserto, deserto da Arábia, do outro deserto da Líbia. Ao norte, você tem o mar. Então, eles estão protegidos pela natureza. Geograficamente, um ponto ótimo. Porque, olha aqui, que povo, que exército que consegue transpor um deserto para atacar o Egito? Na hora que eles chegarem lá, depois de andar, léguas e léguas, eles já estão magos, já não estão gritando mais nada, né? E mesmo pelo mar, naquela época, é muito complicado chegar. Então, eles tiveram uma vida estável, ao contrário da civilização mesopotâmica, que teve uma vida instável, sem sossego. Essa vida estável vai caracterizar a cultura egípcia, que é uma cultura calcada, baseada, fundamentada numa palavra-chave. Adoro! Se eu pudesse definir Egito com uma palavra, eu definiria com a palavra eternidade. Essa questão da eternidade, ela pode ser explicada pela lenda mais famosa, pelo mito mais famoso da mitologia egípcia, que é a lenda de Osíris Is. Vou contar essa história para vocês. Essa história é super importante, mas eu quero deixar bem claro que é uma história mitológica. não se sabe quando ela surgiu, como, mas ela define a personalidade, o caráter espiritual, calcado, baseado na eternidade egípcia, tá? Vou contar a história para vocês e ela é contada de várias maneiras, tá? Eu vou contar a parte resumida, porque nós não vamos ficar aqui, né? O nosso foco não é a mitologia egípcia. Então, eu vou contar ela resumida, ok? Osíris era um rei muito próspero. Ele reinava e durante o reinado, a administração dele, tudo corria às mil maravilhas. Dizem que Osíris trouxe a paz, unindo, unificando o Egito, unindo as duas terras. Ele era casado com sua irmã e também esposa, Ísis. Osíris era representado pelo sol e Ísis pela lua. Osíris tinha um irmão muito invejoso, que morria de inveja do sucesso absoluto de Osíris, chamado Sete. Sete, não aguentando de tanta inveja, obviamente, um dia traiu seu irmão, armou uma cilada para ele, colocando ele dentro de um sarcófago e largando pelo Nilo afora. Ísis, desesperada, foi em busca de seu marido. Ísis encontrou o corpo de seu marido, usou magia e trouxe Osíris à vida novamente. Durante o ritual, ela se uniu aosíris, num ato sagrado, e engravidou de ouros. Não satisfeito, Sete os encontrou e retalhou o corpo de Osíris em 14 pedaços e espalhou pelo Egito. Mais uma vez, Ísis saiu em busca dos pedaços das partes do corpo de seu marido. Os encontrou, porém, faltava uma parte, o falo, que tinha sido comido pelos peixes. Ele estava agora incompleto. Não podendo ser o senhor da vida, passou então a presidir o mundo dos mortos. Ouros cresceu e as lutas entre ele e Sete começaram. Sete surgia sempre numa grande variedade de disfarces para enganar ouros. Mas ouros sempre o reconhecia e matava-o. E aí, numa dessas batalhas, Sete tirou o olho esquerdo de ouros. Ísis ficou desesperada, mas conseguiu substituir o olho do seu filho pelo poderoso Wedgat. O olho, aquele que tudo vê. Que é o famoso olho de ouros, que a gente conhece, né? Que é um símbolo fortíssimo egípcio. Bacana demais essa lenda, né? Por que que essa lenda é tão importante? Porque essa lenda fundamenta a crença na eternidade, que a partir daí passou a vigorar. Agora, eternamente as pessoas viveriam num outro mundo, num mundo dos mortos. Que, na verdade, gente, quando no Egito a gente fala que eles acreditam na eternidade, não é na eternidade você vai pro céu e sabe-se lá o que acontece, não. É numa eternidade real, né? É uma outra vida real, tão real quanto a nossa aqui. Na outra vida, eles têm absolutamente tudo igual a gente tem aqui. Na outra vida, eu teria minhas bijuterias, meus escravos, que na época eu tinha, né? Meus pertences, meus móveis, minha vida, minhas festas, absolutamente a outra vida. E nessa lenda nascem dois símbolos, duas questões importantes, que é a questão da mumificação, porque quando Isis recupera as partes do corpo de Osíris, desce o deus Anubis, representado com a cabeça de chacal, que é o deus da mumificação, e ajuda a restituir a vida, a unir as partes de Osíris com o ritual da mumificação. E a partir daí, eles sempre vão querer todas as atitudes, toda a cultura deles, é direcionada para cuidar com que você estivesse íntegro, tanto de corpo, quanto de bens, para outra vida. Cuidar disso. Então, em torno dessa palavra, eternidade, nasce toda a questão, a cultura, a vida egípcia. E a arte, obviamente, vai ser assim também. E é nesse ponto que eu vou me basear, né? É nesse ponto que eu vou sustentar tanto a escultura, quanto a arquitetura, quanto a pintura egípcia. Tudo fundamentado, sustentado por essa crença, que é uma crença espiritual, né? Bom, é só a nível de informação, eu gostaria de dizer para vocês que o Egito foi dividido numa época que é pré-dinástica, que é antes das dinastias, dos faraós, etc. e tal. Depois a gente teve um antigo império, depois a gente teve um médio império e um novo império. Por que eu estou dando essa informação? Essa informação é legal para a gente saber, porque, por exemplo, qual que é uma das grandes estrelas do Egito? As pirâmides. Só que as pirâmides, elas foram do antigo império. Ela não é uma coisa que veio, vindo. Elas foram no antigo império, depois elas caíram de uso. Entendeu? Então é legal vocês saberem que tem essa evolução, tá? Essa época pré-dinástica é provavelmente quando acontece a questão de Osíris, Isis, quando ele reinou, Isset, etc. e tal, tá? Quero mostrar um pendente de ouro, que é lindo, feito de lápis lazuli, ouro maciço, que representa, que mostra a tríade 3, a tríade Osiriana. Vamos falar de quatro símbolos egípcios que fortalecem essa questão da eternidade. Gente, Egito é legal demais. Olha que coisa poética. Quer ver? Por exemplo, são os maiores símbolos, os maiores ícones egípcios. Um deles, o Sol. O Sol é máximo, né? Deus máximo, Osíris, aquele que salvou, o bom. O Sol é eterno, né, gente? Por quê? Todos os dias o Sol morre, mas renasce, ressuscita no dia seguinte. Então símbolo máximo de eternidade, indiscutível. Outro símbolo que eu acho lindo é a questão do rio Nilo. O Nilo, pra eles, é provedor. É provedor de vida. Então ele tem uma importância muito grande também, porque, ao contrário, presta atenção, dos rios Tigre e Eufrates, que transbordavam, mas não tinham vazante, eles transbordavam nas enchentes e empapavam tudo, alagavam tudo, tanto é que eles tiveram semestres na irrigação. Já o rio Nilo tinha suas enchentes, mas tinha vazantes. Então, quando era a época das enchentes, tudo morria, tudo às margens morria, mas renascia com mais vigor, com mais fertilidade, ainda porque tinha sido aguado, depois na vazante. Então, também é símbolo da eternidade. Foi encontrado uma inscrição, um poema, em homenagem ao Deus Nilo, que pra eles era um Deus. Eu vou ler pra vocês rapidinho, porque eu acho poético demais, e mostra a força que o Nilo tinha nessa simbologia da eternidade, nesse significado de eternidade. Salve, ó Nilo! Ó tu, que manifestaste sobre essa terra e vens em paz para dar vida ao Egito. Regas a terra em toda parte. Deus dos grãos, Senhor dos peixes, Criador do trigo, Produtor da cevada. Ele traz as provisões deliciosas, cria todas as coisas boas, e é o Senhor das nutrições agradáveis e escolhidas. Ele produz a forragem para os animais, proveu sacrifícios para todos os deuses. Ele se apodera de dois países e os celeiros se enchem, os entrepostos regurgitam, os bens dos pobres se multiplicam, torna feliz cada um conforme seu desejo. Não se esculpe em pedras, nem estátuas em tua honra, nem se conhece o lugar onde ele está. Entretanto, governas como um rei, cujos decretos estão estabelecidos pela terra inteira, por quem são bebidas as lágrimas de todos os olhos, e que é pródigo de tuas bondades. Oh, é lindo, não é, gente? Outro símbolo importantíssimo de eternidade é o papiro. O papiro é uma planta que, aliás, hoje está até muito na moda nos jardinzinhos, nos larguinhos por aí, que dava em larga escala nas margens do rio, tá? E uma planta muito importante, porque dela eles usavam tudo. O caule para fazer corda, para fazer navio, tudo, gordura do caule, os cabelinhos dela para trançar, calçados, roupas, tudo, tá? Então eles aproveitavam a planta toda. Na época da enchente, papiros mortos. Com a vazante, a terra tinha sido fertilizada, renasciam papiros lindos para provê-los destes materiais. E a flor de lótus, que da mesma forma, na época da enchente morria, e voltava linda, florida, gloriosa, na época da vazante. Então são símbolos importantíssimos do Egito. Bom, agora que vocês já sacaram o astral do Egito, eu gosto muito que vocês entendam que o povo egípcio, com a localização, a questão geográfica, eles tinham estabilidade, não tinham que preocupar com guerra, com ataques. Foi raramente atacado. Foi atacado, óbvio, como todo povo, mas muito pouco. Eles tinham uma vida estável, sossegada. Então, é uma vida mais voltada para o espiritual, que podia ficar pensando na outra vida, arrumando aqui a outra vida, que é muito louco. Vocês viram minhas coisas egípcias? Dá para perceber que eu gosto de Egito? Né? Ó, que linda! Que coisa mais fofa! Não é? E aqui? Isso era um peitoral egípcio. Legal, né? Então, adoro! E a maquiagem? Ficou boa? Elogia, gente! Deu trabalho para fazer, que vocês não façam ideia. Aqui! E as minhas miniaturas de chumbo? Meus egípcios, ó! Que poder! Esse aqui! Então, gente, é isso! Gente, próxima aula é Egito, com mais arte, mais curiosidades, mais conhecimento, ok? Continua me curtindo, continua comigo, se inscreve, espalha notícia, conta para todo mundo!